Salve, salve galera e mais um vídeo aqui de Free Fire rapaziada Vamos tentar Não morrer, haha Ótima ideia Vamos esperar eu entrar aqui, né, dar uma olhada assim Entra rapaziada, minha roupa é básica pra caramba Nem danci o tempo, comecei a jogar agora aos tempos Então assim Vamos contra o squad rapaziada Só pra se divertir depois nós vai no ranquinho, beleza? Então é isso rapaziada, bora pro vídeo Cadê o baião no taraco, vai cantar onde se você fornou? O que que você fornou, desse vento? Eu não sei até ele, tirando Amor, eu não sei até ele, tirando Não, já peguei Entendeu? Como é? Tem que ir com mirar e tirar do nosso fim, toda hora Não, já peguei Não, já peguei Tá bom, já peguei Tá bom, já peguei Três? Três. 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 Tr A gente vai ver o mesmo. Se inscreva no canal. Ah, o tal do tic-tic, de um pindoso. Aí sim, mano. Só não sei se eu estou usando. Só estou fazendo. Aqui, por exemplo, você não pode me dar? Por que vai vir? Vai ter um pouco. Obrigado. Dímida. Seule mais uma, Parou. atisfação... Isso é tudo rapaz,